Música 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 Vamos lá. Olha o meio Olha o beijo, vai jogar Vamo pro Arthur, vamo Arthur Solta, solta, solta Passa com ele, passa com ele Vem Fabeiro, meio Vem Fabeiro, Fabeiro Define Fado Vem Ficinho Veio... Vai na volta pintar Vamos pintar Vai na boca Sozinho Mais um E aí 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 E aí